Se liga nesses lances do Ronaldo Giovanelli jogando com os pés. Nos anos 90, o goleiro realizar esses tipos de lances era taxado como louco. Antecipar jogadas de ataque e ainda sair driblando, ah, era para dar motivo para ser conectado. Chegava junto parecendo um zagueiro, tocava, recebia novamente e ainda fazia lançamento. Em alguns jogos, ele foi chamado de Guida do Corinthians. Por antecipar jogadas de ataque, roubar a bola e ainda sair driblando. E nos anos 90, todo mundo conectava essas ações. E falavam, ah, se é goleiro, tem que jogar com as mãos, não tem que jogar com os pés. Na atual conjuntura do futebol, será que o Ronaldo Giovanelli jogaria bem com os pés? Eu acho que ele jogaria legal com alguns treinadores, que utilizam o goleiro como líbero. Ou seja, que inseram o goleiro no seu sistema tático. Consulta o conteúdo, deixa aí o seu like.